O que é o canal? O canal vai ser comandado de um lado pelo Albert Dan Souza e do outro na articulação dos entrevistados o Regis Medeiros. Vai ser segunda-feira, está chegando o dia. Isso aí está no treme-treme maior do mundo. Mas é no Marina Park, todo mundo sabe. Então vai ser uma festa deslumbrante e bela também. Eu estou doido para ver o Filipão de volta. E o Sérgio colocando ele ali no canto da parede. Por exemplo, Filipão, diga aqui por que você fracassou no Palmeiras. Eita, meu Deus do céu. Por que você está desempregado até hoje? Sérgio, bota é para moer. Sérgio, bota é para moer. Você disse que tem um emprego já certo na Europa. Qual é o clube da Europa que vai lhe querer, a não ser da China e do Japão? No canto da parede é com o Sérgio mesmo. E ali ele manda. E ali o entrevistado que se vire. Eu estou doido para ver também o Roberto Cláudio R.C. Ele mesmo, um tocador de obra. O rei das areninhas. Está fazendo areninha em todo canto. Fez do Antônio Bezerra, que é o território do Regis Medeiros, a maior areninha de todas elas. Olha como a história da areninha pegou. Pegou tanto, e o governador Camilo Santana vai também estar na festa, que ele fisgou a ideia do prefeito. Menino, que dupla, hein? Que dupla. De um lado, o governador Camilo, do outro, o prefeito R.C., o tocador de obra. Mas ele pegou lá e copia o que é bom, não é defeito, é qualidade. E colocou, ou está colocando em todo o estado do Ceará, areninhas também. Até no Aracati, lá do grande Bismarck Maia, lá tem areninha e tem também areninha que diz. Tá bom? No Eusébio, do grande Asilom, que vai estar, o melhor prefeito do Ceará, vai estar na festa com uma personalidade esportiva do interior. Menino, vai ser uma festa, como diz o rei Roberto Carlos, uma festa de arromba, a mais bonita de todas elas, com transmissão ao vivo da Rádio Povo CBN, a M1010, a Rádio Povo CBN, 95.5, e aqui a cobertura completa, em total, do Canal 5. Vai ser uma noite de glamour, de beleza, de elegância, de distinção, como só o Sérgio sabe fazer. Breno Rebouça, que agora, Breno, eita, meu Deus do céu, vai começar o tiroteio, Breno, no zap, zap, do Trem Bala, um, dois, três, passariante, Breno. Vamos lá, Trem Bala, o WhatsApp, você que manda a mensagem, eu vou começar pelo genário, do Joaquim Tavra. Ele diz o seguinte, pra você, viu? Cabeça de cururu enterrado. Se o Ceará, se o Ceará e o Cruzeiro perderem hoje, como é que fica? Continua a briga. Só não me fala no garapero, que eu fui falar no garapero, e do corrido no Chegar Libertador, deu uma engasgada, gostou, né? Não seca, garudinho, não seca, meu garudinho, vai. O Biu do Araturi pergunta pra mim, se é verdade que já se venderam mais de 30 mil ingressos pro jogo de domingo Fortaleza e Bahia. 30 mil não, já foram mais de 23 mil. Mas eu acho que vai ser casa cheia, tanto de hoje, quanto de domingo. Aliás, na minha opinião, juntando o jogo de hoje, quanto de domingo, o Castelão vai receber um público de 100 mil pessoas pra fechar o ano com chave de ouro. O Valmir, do Jockey, ele disse o seguinte, o papel na mão lá do Argel Fuchs tinha o formato da sua cabeça. Ele tava dizendo, era o que tinha lá no papel. É demais, hein? Então o time hoje vai endoidar. Vai endoidar em campo. A minha cabeça... Então vai endoidar e vai fazer gol. Pronto, passa de ano. O Lucas do Passaré me fala que é torcedor do Ceará, mas que ele prefere que o Corinthians ganhe do Ceará, que é pro Fortaleza não ir pra Libertadores. Olha, Lucas, eu acho que você tem que torcer pro seu time. Todo torcedor tem que torcer pro seu time. Ou você prefere que o Fortaleza não consiga algo a mais e o Ceará cai. Eu acho que tá errado. Na minha opinião, você deveria torcer pro Ceará permanecer na Série A, como todo torcedor deve fazer. Mais uma pergunta que chega pra você. Homem mau, o Adalberto, de Cascavel. Cabeça de aeroporto de mosquito. Qual é a sua cisma com o Rogério Ceni? O que é que você tem contra o Rogério Ceni? Nada. Só uma coisa. Mas você não tem contra o Alfonso Ceni, né? Seu Matilde, pode ter tudo o que você quiser. Mas tem uma coisa que eu não gosto. Aí eu não tiro, isso não tira da minha cabeça, não. A blindagem dele, a discriminação dele com a imprensa daqui. Pronto, só isso. O Bruno, do José Valdo, tá perguntando o seguinte, se lotar o estádio hoje pode ser um problema caso o Corinthians saia da frente. Olha, eu acho que a questão, o torcedor, ele não vai se virar contra, pelo menos no começo. Eu acho que se o Corinthians sair na frente, o Ceará pode sentir um pouco. Mas a torcida tá lá pra fazer justamente o contrário. Pra apoiar, pra incentivar, do começo ao fim. E fazer com que os jogadores se sintam tranquilos, se sintam apoiados, se sintam com alguém, empurrando-os pra tentar ganhar do Corinthians. Eu acho que não seria benéfico pro Ceará se o torcedor reagisse dessa forma caso o Corinthians pule na frente. O Felipe Souza, do bairro de Fátima. Cabeça de nós todos. Um leão. O leão vai pra Libertadores só pra fazer você ficar com raiva. Não, não, não vou ficar com raiva não. Parabéns, a torcida do Fortaleza. Vai pra Libertadores? Espera um pouquinho, um pouco mais. E pra finalizar também pra você, o Jefferson Rebouças, de Capuíça e Rebouças, é bom, tá dizendo o seguinte, pergunta pro cabeça de birro, o que que é birro? Eu sei lá. Eu não sei. Se ele acredita na permanência no Ceará? Acredito? Acredito? Estão dizendo isso há muito tempo. Acredito? Na boca pra fora. Não, 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 não. Ceará, 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 Ceará. E já disse mais, você pode ser igual a mim, hoje, Ceará, mas não. Você adianta. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Eita, meu Deus do céu, tomara que ele tá todo de alvinegra aqui no bote caer. As beatas estarão todas elas ao lado da rainha Inês Cabral, hoje lá no Castelão. Menino que vai dar de teço e de vela hoje, e gente de joelho, as beatas do Oceano de Ceará, são danadas também. A do Fortaleza, então, nem se falar. Uma delas fez ele ficar de joelho aqui, e uma mãe de santo veio pra benzer, pra tirar o espírito mal dele, aqui ao vivo. Lembram? Ele, ajoelhado com a camisa, tricolou, e a mãe de santo, benzendo ele, espírito mal, sai da pele desse meu filho. Eu não tenho culpa dele já ter nascido carga torta. Eita, meu Deus do céu! Mas vamos virar a página. Fortaleza, classificado para a Sul-Americana, sonha ainda com outra competição continental. Paulo Tricolou, o céu é o limite. Quer chegar libertadores. Esse sonho é possível ou não? Miguel Brilhante Júnior, Miguel é tão perfeccionista que já está no Maracanã. Já chegou antes do trem bala, antes do timão do povo, o timão do torcedor, o timão do Sérgio Ponte, e vai comemorar o aniversário dele lá, porque ele é aniversariante de hoje. Longe daqui, longe dos amigos, longe da família, mas vai comemorar lá. E quer comemorar com uma vitória tricolor. Um abraço do tamanho do trem para esse grande repórter que, além do mais, é sagitariano e todo sagitariano tem mania de perfeição, mania de limpeza, mania de coisa organizada. Eu que o diga, né? Não posso ter um papel no chão que eu já fico me coçando. Parabéns para você, Miguel Júnior, já do Rio de Janeiro, direto do Maracanã, ao vivo para o trem bala. Passa diante, alô, alô, Miguel, o aniversariante do dia, Miguel Júnior. Alô, alô, trem bala. Estamos no centrão do Rio de Janeiro, mais precisamente aqui no bairro da Lapa. A delegação do Fortaleza se encontra na Praia do Leme, lá na Avenida Atlântica. O técnico Rogério Senne, para o jogo de hoje, poderá contar com o volante Felipe. Ele que ficou de fora do jogo contra o Goiás, por força do terceiro cartão amarelo. De todo o elenco, o técnico Rogério Senne só não poderá contar com o zagueiro Jackson, que se encontra aí na capital cearense, se recuperando de uma lesão. Agora temos um desafio grande também, um desafio maior, que sonhamos com ele. Não dependemos só de nós, mas dependemos de nós de fazer nosso trabalho no campo. Agora é o Fluminense, buscar três pontos aqui para seguir sonhando com o Nessa Prelibertadores, que seria algo também muito grande para Fortaleza. Se Rogério Senne colocar o time considerado titular, será esse Felipe Alves, Gabriel Dias, Ruan Quinteiro, Paulão e Bruno Melo, Felipe e Juninho. No ataque, Edinho, Romarinho, Wellington Paulista e Osvaldo. Do Rio de Janeiro, Miguel Júnior para o trem-bala. Passe adiante. Muito bem, muito bem. Aí, Dalapa, ele já está indo para o Maracanã. É o primeiro a chegar. E bom trabalho hoje à noite, nove e meia da noite, Breno Rebouças. É verdade que o Fortaleza sonha também com a Libertadora, ou então com a pré-Libertadores. Breno, no olho da tua verdade. É verdade sim, Trebalo. O Fortaleza sonha sim com a pré-Libertadores. Para isso, ele tem que vencer as próximas partidas, as duas próximas, ou pelo menos ultrapassar o Corinthians. A grande questão é ultrapassar o Corinthians. Hoje, o Fortaleza tem 49 pontos. O Corinthians tem 53. Se o Corinthians vencer o Ceará, ele vai a 56, e o Fortaleza não o alcança mais. O Fortaleza chega na última rodada contra o Bahia, sem chances de classificação para pré-Libertadores. Se o Fortaleza vencer hoje e o Corinthians não vencer o Ceará, o Fortaleza chega na última rodada com chances de passar o Corinthians. Então, essa é a situação. O Fortaleza precisa vencer hoje e torcer por um tropeço do Corinthians, para manter viva a chance de tomar a vaga do timão na última rodada. Passa adiante. Muito bem. Homem, mal! Sonhar que aí já chegou na Sul-Americana, não está de bom tamanho para o Fortaleza. Ele quer mais, mais e muito mais. E o Breno ali fez a conjectura dele para que ele chegue lá. Ele quer ir mais adiante. Ganhando hoje, ganhando aqui domingo, ele pode chegar. Mesmo que você não queira, ele pode chegar. e vai morrer do mal. É, é? Homem, nada! É, prepara, é simples assim. Fortaleza é simples. Está na Sul-Americana? Tranquilo. Tranquilo, tá bom. Ganha do Fluminense, que a parte do Ceará será feita também para você, Fortaleza. Passa adiante. Como é? Repete aí. Ganha lá do Fluminense hoje, que a parte é outra parte. Segunda do Breno. Mas sim, mais uma vitória do Ceará é fundamental também. Vitória do Fortaleza, vitória do Ceará, cadê tu tricolaço, Treibala? Se hoje um time ajuda o outro, se o Fortaleza ganhar do Fluminense ajuda o Ceará, e se o time do Ceará ganha, ajuda também. O Fluminense tem mais nada a ver com isso. Não tem, mas tudo bem, mas o Ceará pode ajudar o Fortaleza. Se ele ganhar do Corinthians, ele ajuda o Fortaleza. Ajudar como? Porque o Corinthians não pode fazer três pontos. Se o Corinthians tiver três pontos, o Fortaleza fica sem chance, rapaz. Então o Ceará vencendo hoje, são dois resultados importantes para ele e ajuda o Fortaleza. Então pronto, o Ceará vai ajudar o Fortaleza também. Porque o Ceará... Você acha inimigo ajudando inimigo? E não tem o pacto da paz? E o pacto da paz, meu irmão? Vai funcionar agora? Eu quero ver! Passa a diante! Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. O repórter carioca Taiwan Leiras traz as notícias do Fluminense ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Alô Taiwan, alô Taiwan, venha para dentro do Trem Bala em mais um trabalho de fôlego do Regis Medeiros e sua agenda de ouro. Passa diante! Venha para dentro do Trem Bala, Taiwan! Boa tarde, amigos da TVC. A impressão que a gente tem aqui do Rio é que esse jogo perdeu muito do apelo que teria para o Fluminense. O time já está livre de risco de rebaixamento, porque o Cruzeiro perdeu para o Vasco na segunda-feira. Agora o que resta é uma briga pela vaga na Sul-Americana. Só que a impressão que a gente ficou aqui é que o grande objetivo da temporada já foi cumprido com essa permanência na Série A. tanto que os jogadores ontem resolveram retomar protestos contra salários atrasados. O Fluminense pode chegar nessa semana ao terceiro mês de atraso salarial. Os jogadores adotam um silêncio no meio da briga contra o rebaixamento, mas agora que o time já está garantido, eles resolveram voltar às cobranças, não vão se concentrar para o jogo de hoje, mas todo mundo vai jogar, aparentemente tudo certo. O que mostra esse clima também de fim de festa que ficou com essa permanência na Série A e uma temporada um pouco melancólica do time. Para o jogo de hoje, o técnico Marcão não vai ter o meia Paulo Henrique Ganso e nem o volante Alan. Os dois são titulares absolutos, estão lesionados e não vão jogar. Para o lugar deles, o Fluminense terá Nenê e terá o volante Dodi. E terá as voltas também do zagueiro Digão e do meia Daniel, que estavam suspensos na última rodada. Sobre o Fluminense é isso, vai chegando ao fim uma temporada um pouco triste, um pouco melancólica. O time conseguiu, no máximo, nesse Campeonato Brasileiro, um décimo terceiro lugar. Então foi uma campanha bem decepcionante para todos. Para o jogo de hoje, vai ser a despedida do Fluminense no Maracanã, mas por conta dessa questão toda, desse clima todo, não teremos um grande público. Foram vendidos cerca de 20 mil ingressos apenas para um estádio que tem capacidade para quase 80. Então é isso. O jogo hoje às 9h30. Veremos o que os dois times vão nos proporcionar. Um grande abraço. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito obrigado, Alan. Tá bom, qual foi essa química dele aí que eu não entendi? Foi nada, Breno Reboso. O Fluminense já se salvou por causa do Cruzeiro. É por causa do Fluminense, não, que é um time ruim. O Fluminense é um time ruim. Mas ele salvou-se por causa do Cruzeiro, que virou o salva-vidas. Salvou ele, salvou o Botafogo. Só falta salvar o Ceará. Onde ele quis chegar, Breno? Ele tá falando que o Cruzeiro também vive, aliás, o Fluminense, perdão, também vive um aumento de crise financeira. Pode chegar a três meses salários atrasados. Por sinal, os jogadores não concentraram para enfrentar o Fortaleza em protesto aos salários atrasados. E o clube conseguiu garantir a permanência, mas ainda vive essa situação interna ruim. Aliás, o Fluminense, para o jogo de hoje, vai com Marcos Felipe, vai com Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique, Yuri, Dodd, Daniel e Nenê, Ione, Gonzalez e Marcos Paulo. Essa equipe que vai a campo do Fluminense para enfrentar o Fortaleza. Passa adiante. Meu nome é homem mau. Oi! Na tua leitura dinâmica, onde tá o Anki chegar, e ele também nessa química aí. Rapaz, ele fez uma gororoba que eu também não entendi. Foi nada, homem mau. Muito fácil resumir. Facílimo. Resumir a parada. Fluminense é ruim, é péssimo. Letreca, letreca. Um futebol praticado... Não, não. Para respeito, Fluminense. Praticado pelo Fluminense, é letreca. Quem foi o Vasco da Gama. Não foi o Cruzeiro, foi o Vasco da Gama que deixou o Fluminense na divisão de elite. Somente, em resumo, Fortaleza é favorito hoje lá. A grana não existe. O Fluminense, pó de arroz. Até então era elite. em termos de dinheiro. Está liso, Treibala! Olha o dedo do Treibala, com caretana e tudo, né, Treibala? Ô, Treibala, bom de se ver, de se ouvir. Pela Rádio Povo, do CBN AM 1010 5. Canal 5. Olha o dedo mágico do Treibala, que não para de girar, e é 24 horas por dia. Passa diante, fecha os berneiros. e é 24 horas por dia.